Nós aqui diretamente do local aqui do erguimento da torre, aqui para o Residencial Novo Tempo, a torre de celular que vai melhorar a vida através da comunicação, a vida do povo. Então estamos aqui hoje, 7 de agosto de 2020, uma batalha longa, uma longa batalha para que essa torre venha ser erguida. E a máquina está fazendo as escavações para levantamento da base. Aqui o pessoal da empresa, aqui que é de Fortaleza, que estão fazendo, aqui a empresa também aqui da cidade de Timor, aqui o nosso amigo Xandô. E aí, Xandô, o que você acha aqui dessa grande luta que a gente vem fazendo ao longo do tempo? Nós, como líder comunitário e presidente da Associação de Moradores, junto com você e demais, toda a diretoria, a gente agradece. Nós temos que agradecer essa maravilhosa obra, um sonho de todos nós, pessoal, a galera aqui do Novo Tempo. Estamos aqui, graças a Deus, vai a tudo certo, apesar de que tem muita gente que trouxe contra a iluminada do Novo Tempo. Está aí mais um início de uma grande obra que o nosso prefeito está aqui realizando para o Novo Tempo. E só dizer, Timor, no Rumo Sérgio. É isso aí, Xandô. Nós nos agradecemos a todos. Vamos agradecer primeiramente a Deus e ao prefeito Luciano Leitor, através da Secretaria de Planejamento, ao secretário Jefferson, ao doutor William, ao nosso amigo Chico Leitor, que tem também nos contribuído para que essa torre seja erguida aqui dentro do Residencial Novo Tempo. Agradecer a toda a diretoria da Associação de Moradores, as moradoras, batalhadoras, sapatinhos, repito e a morena do Novo Tempo, a nosso amigo filho, Construções, a Albezerra. Em nome de todos os moradores, a gente nos agradece. E vamos para cima, que o Novo Tempo vem mais. Direto do Novo Tempo aqui, do lugar que está sendo erguida a torre de telefonia móvel aqui do Novo Tempo, compadre Tio. E aí, o Novo Tempo.